Boa tarde, amigos da TV Litoral Paraná, a nossa TV de todos os dias. Queria hoje falar sobre a audiência pública muito importante que teve nessa semana na cidade a respeito do PAR, Plano de Arrendamento 2, uma furada do governo federal. Mas isso é assunto para a próxima edição. Hoje eu quero falar sobre a visita de ontem do Tenente Coronel Prats, o comandante do 9º BPM aqui da Polícia Militar na Câmara. Uma proposição do vereador Coronel do Maranhão para falar sobre a segurança. Olha, eu saí da Câmara com a sensação de que muita gente é burro ou esperta demais. Por quê? Segurança, hoje nós estamos em Paranaguá vendo coisas que a gente nunca tinha visto, sequestro, empresário sendo baleado, esse tipo de coisa. E temos outras situações, como as drogas vazadas, que têm ocorrido na cidade. Em Paranaguá, a Polícia Militar trabalha com efetivo de 150 homens, e em todo o litoral 420. É pouco? É pouco. O próprio Tenente Coronel Prats falou que é pouco. Mas o governo do Beto Richa está contratando 2.226 homens. E Ricardo foi feliz em sugerir que a Câmara faça um pedido para que 10% dessa nova contratação vinha para Paranaguá, 10% da areia 226 homens. Quer dizer, mais que o dobro do que nós temos hoje aqui à disposição de Paranaguá. Mas o que me chamou a atenção na participação do Tenente Coronel Prats lá? Sabe quanto tempo o Tenente Coronel está aqui na cidade? Coisa de dois, três meses. E depois que ele encerrou o seu pronunciamento, o vereador Nagel, ele foi irônico, mas de certa forma bastante verdadeiro, dizer que com tão pouco tempo que o Coronel Prats está, ele sabia muito mais do que o prefeito Bach, que ficou oito anos sobre a cidade. E de fato, o Coronel, ele nos trouxe soluções para grandes problemas que a gente vive hoje aqui, que, nossa, nós não estamos vendo isso, nossa prefeitura não está vendo isso, os prefeitos que passaram Roque e Baca não viram isso? Oito anos Roque, oito anos Baca, soluções fáceis, simples, você quer ver uma coisa muito simples. Hoje nós vivemos com a desgraça das vazadas na Bento Rocha. Aquilo ali é um perigo, é por trânsito, é terrível. E não se acaba, não se acaba esse tipo de problema. Já tentaram um bom Tenente Coronel, mas o Tenente Coronel deu uma solução fácil, fácil. Na verdade, ele deu duas soluções. A primeira, monitoramento das principais ruas onde tem o trânsito de caminhões para o Porto. No caso, Bento Rocha e Ayrton Senna. Por quê? O que o Coronel falou? Muito simples, faz um monitoramento que é muito mais barato do que o prejuízo que traz para a Movimento São Portoalha. E nós vamos poder identificar quem são os infratores e vamos aprender. Vamos aprender. E ele está certo, é fácil de fazer isso. E ele não só deu a solução, como ele também deu os caminhos para a solução de quem deve bancar isso. Ora, quem ganha com os caminhos na cidade? Dois segmentos, o Porto e a Prefeitura. Eles ganham. Então, eles que banquem isso, que banquem esse monitoramento. Simples. Aí a polícia vai fazer o seu trabalho com mais facilidade. Vai identificar. Vai chegar uma hora que os próprios marginais, sabendo que tem monitoramento de eletrônica, estão sendo presos, vai parar. Outra solução nessa questão da vazada. É tão simples evitar a vazada, evitar não, dificultar a vazada. Compra um cadeadinho para pôr na bica do caminhão, dois, três reais, puf. Quero ver ele abrir aquela vazada ali. Porque como é que funciona a vazada? O marginal, ele vai lá, só tira o grampo e abre a bica. Puf, espalhou. Ele não vai ter como tirar esse grampo. Só se ele ficar batendo no bateleiro, não vai fazer isso com o caminhão em movimento. Porque vai chamar atenção no caminhoneiro, o caminhoneiro vai disparar. Então, cadeadinho. Aí você me diz assim, pois é, mas quem é que vai fiscalizar isso? Simples. Todo e qualquer caminhão que entre em Paranaguá, ele tem um local para ficar, que chama-se Pátio de Triage da PPA. Ele vem para cá, daqui ele vai ou para o porto ou para o arrozendo em retaguarda. Como ele é notificado para entrar e para sair, simples, crie-se um mecanismo legal, quer através da Câmara ou através da Prefeitura, para que o caminhoneiro, quando ele entrar, ele sai com o cadeado nas bicas. A fiscalização vai ser onde? Na própria saída dele, no pote de triagem. Ele vai sair dali com a bica. Crie-se um mecanismo, cadeadinho. E a fiscalização vai ser ali mesmo. Simples, acaba. Acaba o problema. Por quê? O coronel, te deu bem claro, o trabalho da polícia, você não se mede por prisões, você mede pela capacidade de prevenir o crime. E isso que o coronel Prats falou é prevenção do crime. Outra coisa que o coronel falou também, não tem em Paranaguá uma casa de passagem. Hoje tem os menores de risco, estão sendo tratados lá em Pato Branco. E a família vai visitar como? Não tem como. Hoje a polícia pega o menor infrator, ou pega o menor drogadito, não tem onde colocar. Crie-se essa casa de passagem. Crie um CAPS, simples. Põe um CAPS 24 horas aqui, resolve o problema. Gente, de tudo que o coronel falou, tantas soluções fáceis, viáveis, inclusive com mecanismos para serem executadas, o coronel Prats para prefeito em 2016. Esse é o cara, ele é sábio, ele conhece. Porque os outros que vieram aí, se não sabem isso que o coronel Prats sabe, aí tem. Ou sou muito burro, ou sou inconveniente. Essa é a minha opinião.